Bom pessoal, saiu a parte 2 do vídeo do Luan Mendes, do Lenda do Orfanato, onde ele capturou aquela imagem impressionante daquele menino fantasma, né pessoal? E vocês me mandaram a imagem lá no Instagram, chamam-se se precisa ver o que aconteceu na continuação do vídeo. Então, cara, vocês me mandaram agora, eu já tô gravando agora no final de semana pra passar o vídeo na terça, que é o dia que vocês vão estar assistindo. Cara, tô curioso porque também ele encerrou o vídeo, ele disse que ia voltar lá, então vamos ver o que aconteceu. Vou ver agora, galera, pela primeira vez o que aconteceu no retorno do orfanato em busca da criança, né? Ele ia tentar o contato com a criança, alguma coisa assim. Vou ver se ele conseguiu então, vamos assistir, galera. Se você chegou agora no meu canal, se inscreve aí e já dá o like agora, cara, pra não esquecer. Porque às vezes você gosta do vídeo e esquece do like e aí acaba prejudicando o meu vídeo, beleza? Então dá o likezão que isso me ajuda bastante, beleza, pessoal? E lembro você também que o link original desse vídeo tá aqui embaixo na descrição, beleza? Chega de papo e bora pro vídeo então. Vamos ver o que aconteceu que eu tô ansioso, galera. Bom, Júlio, é isso aí, vamos dar início daqui já. Eu vou deixar pra fazer o início, igual eu falei no final do primeiro vídeo. Vou deixar pra fazer em casa, não vou nem fazer o início. Tá, porque a gente tem que pegar a bolsa daí, a outra cama pra fazer o início. E aqui a gente tá apavorado, irmão, se for lá buscar a bolsa eu vou embora. Eu também. Então vamos fazer assim, vamos dar sequência aqui. Mesma coisa, mano, vamos relar em nada. Vamos só tentar procurar aquela criança. Fechou. Fechou? Demorou. Vamos procurar ela. E vamos ter força, Júlio. Pra poder conversar com ela, sei lá, pra falar alguma coisa. Entendeu? Vamos lá. Caraca, essa eu quero ver, hein. Conversar com criança, e vocês são doidos, mano. Só ver o negócio. Só ver. Bom, aqui é um lugar limpo, livre, não tem nada. Vamos por aqui. Fiz até me esquecido que tava aparecendo um menino, bicho. Menininho? Eu vou chamar, Júlio. Menininho? Você apareceu pra gente no primeiro vídeo. Cadê você? Cadê você, garoto? Tá. Mano, tô com medo de passar aí, Nô. Caraca. Pode vir, confia. A impressão minha é que aquele vaso sanitário ali tá cheio, cara. Passa aí, Nô. Pode vir, mano. Pode vir, confia. Confia, Júlio. Deixa eu voltar aqui, ó. Esse aí também, ó. Caraca, ele cheira o vaso sanitário. Pode vir, mano. Pode vir, confia. Confia, Júlio. Menino? Aqui não tem saída, Júlio, ó. Pessoal, pela capa do vídeo. Pela capa do vídeo, o menino apareceu de volta. Então, eu já tô na expectativa. Que a qualquer momento ele vai aparecer. Então, vamos ficar ligado no vídeo, pessoal. Fragou? Não tem saída, mano. Pessoal, se tivesse uma porta aqui, não ia ficasse trancada. Meu Deus do céu. É verdade. Tá de novo? Cadê o garotinho que apareceu no primeiro vídeo? Aparece pra gente, por favor, garotinho. Menininho? Ah, foi lá do lado direito, acho que ele apareceu. Sensação ruim, né, chegar aqui perto. Menininho? Cadê você? Foi por aí, hein. Que susto desse buraco, hein. Desculpa, Júlio. Ai, ai. Cara, eu vi fosso. Risada de criança. Risada, mano. Risada de novo. De novo risada. É você, garoto. Caraca. Ô, Júlio, vai pelo fundo lá. Cautela, cautela, mano. Você tá aí, menino? Aparece? Tô aqui, tô aqui. Cadê esse menino, mano? Cadê esse menino? Caraca, mano. Ô, você escutou? Eu escutei, mas será que foi aqui dentro? Foi até eco. Hã? Foi aqui dentro? Foi, andava e veio correndo aqui atrás. Mano, ela tá me sentindo gelado. E lá onde ele apareceu, lembra de uma vez? Irmão, sei lá. É, tá brincando com a gente. Parece que você tá brincando. Tá brincando com a gente, irmão. Sabe alguma criança do orfanato de antigamente aqui? Com certeza que é, mano. Certeza, verdade. Você sabe de forma que quem é, velho? Fica enganando a gente. Uma hora aparece um lugar, não tem outro lugar. Calma, 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 calma. Júlio, não sei, mano. É alguma entidade querendo picar com a gente. É, pior. E eu não trouxe o K2, irmão, pra se comunicar. Vai ficar com uma próxima. Verdade. Não é possível. Vamos dar continuidade aqui, ó. Vamos verificar aqui tudo. Tudo, tudo. Caraca. Sai por aqui, ó. É muito claro que é uma criança, né, galera? Muito claro mesmo. Não tem dúvidas de que é uma criança, né? Inclusive, as pessoas falam, poxa, mas a criança, sei o quê. Bom, pessoal, o que uma criança vai estar fazendo sozinha de madrugada num orfanato abandonado, bicho? Não tem explicação. É tudo pra ser uma entidade mesmo, um fantasma, cara. Eu quero ver isso aí de novo. Eu quero ver isso aí de novo. Eu quero ver isso aí de novo. Você não consegue tentar com vontade de ver de novo? Ah, mano, eu não tô não. Eu quero ver isso aí de novo. Eu não tô com a criança. Aparece a criança. Pô, mas ele tem que estar... Menino, garoto. Não sei o que é, Júlio. Isso é um menino, menina. Não sei. Eu, é... Tipo assim, não tinha cabelão. Não sei o que é. Irmão, é muito rápido. Passou com ele naquela hora. Ele tá ali ainda, porque eles terminaram de gravar o outro vídeo agora. No caso, né? Eles estão continuando a gravação. Eles não foram embora e voltaram. Ele tá aí dentro, cara, o menino. Tava. Entra aqui. Entra aqui. Vamos ver se ele não aparecer mais, porque era... Porque ele já... Tá ali. É engraçado que eles olham por tudo e o menino não tá mais ali, cara. Sumiu. Pra onde que foi esse menino, cara? Garotinha, apareça. Ai, 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 ai. Tava ali, cara. Meu Deus do céu. Sai fora, meu irmão. Sai fora. Que garoto. Mulher tá com a água na mão. Eu não esperava agora, cara. Vamos ver no replay. Vou tentar parar aqui, hein. Garotinha, apareça. Meu Deus, velho. E não tem sombra, hein. Ele não tem sombra, cara. Caraca, olha aí. Ele tá com... Ele tá segurando alguma coisa. Ele tá com a mão assim, ó. Ele tá segurando alguma coisa nas mãos, hein. Meu Deus, velho. Caraca. Não tem sombra, menino, hein. Caraca. Pessoal, realmente é uma entidade, cara. Realmente tem tudo pra ser uma entidade, cara. Incrível, velho. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. O que, o que, o que, o que foi, o que foi, o que foi? Sai fora, meu irmão. Sai fora. O moleque tá com o negócio na mão. Um voo tá em pânico, velho. Sai fora, sai fora. Não tem como perguntar as coisas pra ele. Não tem como, mano. Eu não consigo, velho. Não precisa disso aqui. Espera aqui. Onde você vai? Irmão, precisa disso daqui, ó. É verdade. É verdade, é verdade, cara. Não volta lá, não, mano. Talvez é por isso que o menino some, ele fica com medo, cara. Menino? Mesmo sendo um fantasma, né? Menino? Às vezes, pessoal, esse menino, ele pode pensar que ele tá vivo ainda, entende? Às vezes, na ideia dele. Aí, ele vê o Luan com a arma, ele fica com medo. Esconde as armas, esconde as armas. Isso. Talvez ele tenha medo, esconde as armas. Principalmente essa dali do Júlio, que parece de verdade, né? Agora ele vai vir, hein? Ele vai vir até você agora, hein? Ele tava aqui, ó. Sentado aqui em cima, Júlio. Caraca, é aí mesmo. Só que o Luan veio de lá, né? Aí, o do Luan veio daí, ó. Garotinho? É verdade, cara. Cara, cadê esse menino, velho? Ele tava aí agora, cara. Ô, Júlio. Ele deixou o negócio aí. Ele tava com isso aí na mão. O negócio na mão, não falei pra você? É? Falei lá. Nossa, mano, tô quase chorando. Tô quase chorando, mano. Que bagulho forte que é isso, bicho? Você é maluco? Tô quase chorando. Ó, o Luan tá emocionado. Sai por fora aí, pra você ver. Mano, eu não sei. Ele tava com o negócio na mão, que parecia... Ser uma flor, mano. Não sei. Tava muito, muito longe. Mano, é do bem, cara. Não sei se eu pegando a controla. Eu consegui ver bem. Ele é o menino do bem, cara. Desculpa aí, família. Eu tô quase chorando, porque isso é muito forte pra mim. Tô emocionado, mano. Tô emocionado, parça. Que bagulho louco, mano. O Luan é um cara bacana, bicho. Quem tem a oportunidade de conhecer ele sabe que é um. Tá ligado? É um cara de boa. Criança, mano. E outra? Ah, mano, sei lá, velho. Ó, o Luan tá chorando. Tá quase chorando, Luan, cara? Não sei, mano. Parece que era esse aqui. Deixa lá onde você achou, então, mano. É. Deixa aqui, ó. Deixa aí. Não sei, Luan. Acho que era melhor eu botar lá de volta, cara. Não sei. Não sei explicar, mano. Fiquei emocionado. Só que dá muito medo, tá? Família, desculpa a minha ingenuidade, a minha falta de coragem nessas horas, né, Júlio? É, mano. De ir até o fim pra conversar, pra chegar perto. Porque, mano, soltando aqui pra sentir o que é isso. É. Tá? Soltando aqui. E é boa. Bem da bem que tu falou isso, Luan. Porque eu também sofro esse tipo de hate, né? É um hate. Porque a galera não sabe como que é entrar nesse lugar pra gravar. Os caras acham que é simples, né? É complicadíssimo, pessoal. Você vê um negócio desse e você enfrentar, cara. É automático do ser humano, acho, que já correr, né? Então, assim, a gente tem que fazer o quê? Vamos pra lá, Júlio. Vai. Minha lanterna tá me deixando. Agora ficou forte, hein? Ó. Mano, aquele choro era muito real, Luan. Chega aí, olha pra mim. Tô assim, família. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Infelizmente, infelizmente não. Eu acho que esse aqui é um baita de um vídeo. Mais um. Primeiro foi sensacional. Esse também agora foi. Tem uma criança perdida aqui nesse orfanato. Não sei, não tem explicação pra falar pra vocês. O que é isso? Tá? Se é um garoto fantasma. Se é... Não sei. Não tem outra explicação, Júlio? Eu não sei uma entidade. Você não acorda com isso? A gente vai ter que tentar descobrir isso. Eu vou ter que voltar aqui com o K2. Trazer o Leandro. Porque o Leandro é sensitivo. Ele é médio. Ele sente as coisas. Pra tentar conversar com esse garoto. O tabuleiro também é uma boa ideia. O tabuleiro é uma boa ideia. O tabuleiro é uma boa ideia. E nem se eu tenho que vir aqui e passar a noite nesse local, mano. Pra conseguir filmar mais esse menino. Pra tentar pegar alguma coisa aqui pra vocês. Eu sei, mano. Que eu fico devendo pra vocês sempre. Eu sei disso. Vocês querem sempre mais, sempre mais. Mas estou me esforçando. As lendas estão saindo durante a semana. Duas, três lendas por semana, né, Júlio? Uhum. Então... Bom, pessoal. Eles vão embora. E eu acho que vai ter mais vídeo nesse local pra eles. Eu acho que ainda eles vão conseguir se comunicar com essa criança. Descobrir o nome dela. E por que que ela tá ali, né? Cara, se esse menino responder o tabuleiro. A gente vai ter 100% de certeza que ele realmente é um fantasma, cara. Isso vai ser maravilhoso. Isso vai ser sensacional, cara. Eu vou ficar aguardando os próximos vídeos do Luan. Então eu lembro pra você que o link dele também tá na descrição. E pra quem quiser ir lá se inscrever, beleza, pessoal? Forte abraço pra vocês. E até os próximos vídeos. E quem não assistiu a minha lenda, tá... É o último vídeo aqui do canal ontem. A lenda do lobisomem, cara. Incrível. Vídeo forte, cara. Um dos vídeos mais fortes aqui do meu canal. Tá aí no canal. O vídeo anterior a esse aqui no meu canal, tá bom? Assiste lá se você não viu. Que você vai gostar também, beleza, pessoal? Cara, se você tava assistindo até agora e esqueceu do like, dá o likezão aí pra fortalecer o meu trampo aqui também, beleza? Forte abraço pra vocês e até os próximos vídeos do canal aqui, então. Valeu! E aí